Tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo que eu queria ter feito no ano passado, deixar como o último vídeo de 2013, mas não deu, né? Então, eu vim fazer o meu vídeo das 10 melhores leituras de 2013, quais foram os 10 melhores livros. Eu tenho um post no blog também, que é uma coisa um pouco mais parecida, que foi uma retrospectiva do ano todo, e lá em vez de falar só os melhores, ela tem várias categorias, como melhor livro, melhor protagonista, melhor livro brasileiro. Então, eu vou deixar o link também, porque é uma coisa um pouquinho diferente, é uma dinâmica um pouco diferente, que foi o que eu postei no blog. Então, vamos fazer a lista dos 10. Mas, não tem uma ordem específica, eu deixei por último os que eu achei os 3 melhores, mais ou menos, do ano. O primeiro, então, que eu vou falar, foi a segunda leitura do ano de 2013, que é o Mrs. Deloy, da Virginia Woolf. Eu li ele pelo Kindle. E o que eu gostei muito desse livro, foi a maneira diferente dela descrever, como ela coloca toda a situação de um dia daquela mulher, partindo de vários pontos de vista diferentes. Ela coloca a consciência do livro entre vários personagens, e ela vai meio que caminhando lá, como se estivesse caminhando na rua, até chegar em um determinado outro ponto do local, ou da cidade, caminhando entre esses pontos de vista diferentes. É muito legal, é um livro que fala muito sobre, que reflete muito pra dentro de si, né? Inclusive, é um tema geral dos livros que eu gostei muito esse ano, que essa coisa de voltar pra si mesmo, né? De reflexo, de você se conhecer um pouquinho mais, né? Busca de identidade. É um tema meio que comum das minhas leituras, que eu mais gostei. Depois, então, eu vou comentar do O Colecionador, do John Foyles, é isso? John Foyles. Esse livro, ele foi lido pro Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, da Denise Mercedes, né? E da Lua. Esse livro, ele fala sobre o raptor de uma moça, é tudo basicamente no ponto de vista do raptor. E esse livro é muito bom, ele é um suspense excelente. Ele trata essa história de um jeito muito bom, ele trata essa relação entre o captor e a vítima de uma maneira muito diferente, muito legal. E eu consegui me aproveitar muito da leitura. Eu adorei muito tudo, cada ponto do livro. Bem, depois eu vou comentar um gênero que foi a primeira vez que eu li, que é uma peça literária, uma peça, né? Que é o Esperando Godó, do Samuel Beckett. Eu já tinha visto Esperando Godó no filme, eu não lembro o nome do diretor agora, mas tem uma adaptação da peça, né? Não é exatamente uma adaptação cinematográfica, quanto é uma filmagem de uma peça. E eu achei muito intrigante na época, eu não fiz gê direito, eu não entendi direito, mas quando eu vi que foram lançados, né? Pela Cossack, se não me engano, essas versões do Esperando Godó, eu tive vontade de ler. E eu me impressionei muito com tudo que estava ali, com tudo que ele coloca, o jeito do Beckett fazer essa peça, que é uma coisa diferente, é uma coisa muito minimalista, é, de novo, uma coisa focada muito naqueles dois sujeitos, principalmente, né? Que são os dois protagonistas. E foi uma coisa que me cativou, primeiro, porque eu ainda não tinha lido o gênero, e segundo, porque foi uma coisa tão diferente, tão doida do que eu estava acostumado. O Beckett tem uma maneira de colocar, não descrever exatamente, né? Mas, de fazer essa peça dele, de colocar esses personagens de uma maneira meio esquisita, de uma maneira meio conflitante, você sabe que está acontecendo alguma coisa, que você tem que pensar alguma coisa a mais ali, e isso te força muito a ir além daquele texto simples, ir além do diálogo também, muito minimalista, da peça toda, do cenário minimalista, e você imaginar exatamente o que está acontecendo, o que está sendo dito ali. Depois é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. A Outra Volta do Parafuso é um livro de suspense e terror, falando sobre fantasmas, mais especificamente. Ele é um livro curto, dá para ler em um dia, ele é algo como uma história, um conto, só que mais longo, e o que me pegou muito nesse livro, que geralmente não acontece, é que as histórias de terror, elas, é difícil de ter uma história de terror boa, principalmente escrita, porque você tem que contar com algumas coisas que não vão ter, que não vão ser representadas tão bem pela literatura. É difícil você fazer escrever e a pessoa ter medo, porque você consegue se desligar do texto a qualquer momento. Mas a beleza da escrita desse cara, é primeiro o próprio estilo, a própria escrita, da própria leitura, ele escreve muito bem, o inglês é um pouco mais antigo, mas ele coloca tudo de uma maneira muito não delineada, é uma coisa meio, que você tem que ler duas vezes, você tem que interpretar o que está sendo dito ali. sobre o que ele resolve falar também é um tema que vai precisar ali de uma segunda opinião. E ele é um livro todo ambíguo, você nunca sabe se na verdade tem fantasmas de verdade na história, ou se é só imaginação, uma coisa da cabeça da personagem. E ele leva muito a esse tipo de discussão. Então ele constrói esses acontecimentos para deixar essa amiguidade muito bem, e além disso, os personagens têm diálogos maravilhosos, o jeito que ele resolve demonstrar esse embate dos personagens, como ele consegue fazer você pensar se tem realmente ou não aquela presença ali, é o que mostra a genialidade dele. E é por isso que é um livro que eu gostei muito. Depois disso, esses livros agora eu tenho aqui, o resto foram todos pegos em livraria, em livraria, desculpe, em biblioteca. O próximo é o Cajow Vacancy, o Morte Súbita, da J.K. Rowling, que foi o primeiro livro adulto dela depois da série do Harry Potter. Eu já gostava muito da autora pelos livros do Harry Potter e comecei a gostar ainda mais depois desse gênero. Ela, essa história de mistério, aliás, não é de mistério, desculpa, confundi. Essa história de intriga, de política, de uma cidadezinha, de uma cidadezinha que representa, na verdade, o mundo todo e dos vários personagens entre ela, de tantas coisas que ela consegue abordar dentro dessa cidadezinha pequena, exatamente porque ela tem personagens tão diferentes. Uma coisa que eu admiro muito na Rowling é a habilidade dela de construir um personagem e de caracterizar aquele personagem também. Você não precisa decorar o nome do personagem e são muitos personagens. Você vai decorar as características dele e o que está acontecendo na vida dele. E a partir desses personagens que ela consegue desenvolver essa trama que pra mim é uma coisa que falou muito sobre abandono, sobre indiferença. Que pode ser indiferença social, pode ser indiferença sentimental, emotiva, qualquer tipo de indiferença que você pode enxergar na vida. demonstrar que existe mais do que a gente pode estar olhando de frente. Que a gente apesar de diferenças e apesar de pensamentos diferentes, a gente tem que conseguir olhar às vezes quando o que uma situação, quando o que uma outra pessoa pode precisar de uma ajuda, pode precisar de uma coisa diferente. Isso não é só uma questão de social, uma questão de culpa ou uma questão de ação social, uma questão de política, mas sim uma questão de humanidade mesmo. O próximo que eu tenho aqui é O Crime e Castigo do Dostoyevsky, é o segundo livro que eu leio dele e eu fiquei um pouco com o pé atrás de ler O Crime e Castigo porque ele é um clássico tão falado, um clássico tão grande, mas eu descobri que na verdade não tinha nada disso, eu não deveria ter esse pé atrás de ler esse medo porque é uma história tão cativante, é uma história tão bem escrita e é um livro que você de qualquer maneira vai querer revisitar várias vezes só para pegar cada detalhe. O Crime e Castigo então conta a história desse jovem o Raskolnikov que ele vai cometer um crime e vai sofrer o castigo, ele é um thriller psicológico, então esse castigo é principalmente dentro da cabeça dele, tudo que acontece no romance é muito para o psicológico dele. Então vai discutir muito isso, a questão do certo e de errado, de punição na sua cabeça, até onde a gente consegue empurrar essa linha do certo e de errado. É um romance maravilhoso, então se você tem ele, se você tiver a oportunidade de ler Dostoiévski é impressionante, é por isso que todo mundo fala tanto e Crime e Castigo é uma obra excelente, maravilhosa, não tem nem o que falar direito, é realmente lendo para acreditar. Depois um outro estilo literário que eu li pela primeira vez esse ano, esse aqui é o Aleksandr Sokhorov, esse aqui é um livro de ensaios. Então o livro de ensaios foi de novo a primeira vez que eu li, a organização dele é do Álvaro Machado, é composto de três ensaios que falam sobre a obra do Sokhorov, que é um diretor russo e fala principalmente de uma obra que eu adoro dele que é Arca Russa. Inclusive quem quiser ver Arca Russa eu recomendo muito também, é um filme de arte impressionante de fazer você cair para trás, deixar o queixo caído. E aqui são três ensaios muito interessantes sabe, dissecando a obra dele, dissecando um pouco o passado e fazendo relações entre o que é a obra dele e entre o entre o mundo, entre a arte e entre outras obras. eu gostei muito do estilo pretendo ler mais sobre o estilo eu pretendo talvez começar a escrever no blog uma coisa um pouco mais sobre ensaio daí eu deixo a resenha para os vídeos e uma coisa um pouco mais de entrelaçamento de ensaio para o blog então quem quiser conhecer esse diretor aqui eu recomendo muito Arca Russa recomendo muito o Fausto também depois a gente chega nos três melhores digamos que seriam entre os dez esses eu consigo classificar como os melhores também entre os três não é uma ordem muito específica mas então falando do Barbie Sopada de Sangue que eu li agora no final do ano o Barbie Sopada de Sangue do Daniel Galera ele conta essa história exatamente sobre busca de identidade tudo o que o personagem principal está fazendo é ir atrás da identidade dele apesar de o pano de fundo na verdade ele está investigando a morte de um avô dele que ele não conheceu mas o tempo todo é exatamente sobre isso ele está procurando na verdade procurando o avô ele mesmo e o estilo do Daniel Galera ele é meio longo porque ele é extremamente detalhista e extremamente minucioso então tudo é muito descrito todo o clima é muito descrito todos os personagens são muito descritos toda a situação do que está acontecendo é muito descrita ele tem ele tem coisas de um ritmo de narrativa às vezes muito lento dessa coisa que vai se descrevendo que vai se desenrolando devagar para de repente ter um ritmo muito mais corrido principalmente quando tem diálogo entre os personagens o diálogo deles é muito é muito legal de se ler é muito é muito já inserido dentro do texto e é uma coisa muito natural ele tem os personagens dele falam muito naturalmente o Bárbara em sua parte de sangue ele pode ser um pouco longo mas ele vai chegando no final ele vai ficando cada vez melhor o final desse livro é impressionante é foda demais e é uma história que dá para você se envolver tem muito tem um pouco de mistério tem um pouco de psicológico ele é uma coisa que tem muitas facetas eu vou ainda fazer eu estou ainda para fazer uma resenha só dele aqui no canal depois quem acompanha o canal sabe que que eu fiquei apaixonado pela literatura do Jorge Amado nesse ano eu descobri o Jorge Amado esse ano com um livrinho chamado Jorge Amado Essencial e a morte e a morte de Kim Casberro d'água tem dentro desse livro eu li três romances dele mais o A Morte é a Morte e eu acho que dentre os três primeiros romances que eu li dele que na verdade estou fazendo em ordem cronológica eu coloco o Kim Casberro d'água como favorito por ser uma história tão divertida é uma comédia e meu eu fico impressionado como o Jorge Amado consegue fazer num livro política e em questão social e questão de ser humano de repente interpreta isso chega num outro personagem num conto de uma maneira tão cômica tão divertida tudo que ele escreve todas as situações que ele coloca são meio absurdas são são demais de ler você vai rindo com aquilo e vai se inteirando dentro do que ele quer falar A Morte é a Morte do Kim Casberro d'água vai relatar as duas mortes do Kim Cas que é esse personagem que virou um vagabundo que ele era antes ele era membro da sociedade depois ele largou a família e foi viver como como vagabundo como sem teto como bebeirão e vai contar dois núcleos o núcleo da família dele e o núcleo dos amigos depois da morte dele e realmente eu não posso te estragar é só você lendo pra saber exatamente o porquê ele tem duas mortes então o último livro que eu vou falar é esse outro autor que eu li agora que eu li pela primeira vez esse ano que é o Gabriel Garcia Marques o Olhos de Cão Azul Olhos de Cão Azul é uma reunião de contos dele o Olhos de Cão Azul sendo o meu favorito desse e o Gabriel Garcia Marques ele trabalha com o realismo fantástico esse livro especificamente ele tem um jeito de trabalhar essa coisa do realismo fantástico que eu me apeguei muito é impressionante pra mim como o autor consegue descrever uma história mas na verdade fazer os pontos dela não exatamente um enredo ou uma narrativa tão focada em um ponto mas sim as ideias que ele coloca as imagens que ele quer criar os personagens que ele quer criar e essa coisa da mágica que vai ter dentro de cada conto cada conto específico vai ter várias relações pra você fazer o Olhos de Cão Azul pra mim ele dialogou especificamente como uma busca como ir atrás de uma a busca pra uma outra alma a busca de um sentimento e cada um deles tem uma ideia muito divertida uma ideia muito maluca quase pra você pensar e pra você se divertir lendo pra você sair um pouco daquela coisa muito daquela coisa muito narrativa daquela muito pé no chão é uma coisa muito gostosa de ler é uma coisa que te desafia a entender então eu gostei muito do estilo do Marques eu gostei muito de estilo de Realismo Fantástico e eu pretendo ler bem mais dele bem mais de literatura latino-americana bem foram esses então os meus 10 livros eu acho que pra fechar um pouco eu fiz uma uma relaçãozinha eu sei que tem desses livros dois em português e um de outra língua latina foram dois de literatura russa e cinco deles de literatura inglesa eu espero que você dê uma guiada mais ou menos no ano de 2014 pra eu ter ainda mais leituras boas mas se você já leu algum desses livros me diz o que você achou deles ali me diz qual que são as suas metas pra 2014 e a gente se vê na próxima então lembre de curtir o vídeo se você gostou de colocar nos seus favoritos e se inscrever no canal também pra continuar vendo as outras resenhas falou tchau